Eu acho que o primeiro ano é o ano mais difícil. É o que eu sempre falo até pros meus seguidores. Acho que o primeiro ano é um ano de adaptação. Acho que em qualquer lugar do mundo que você for, o primeiro ano vai ser difícil. Porque você tá aprendendo a dirigir, aprendendo a andar, aprendendo a falar. Aprendendo as coisas. Eu olho uma coisa, você não sabe o que é aquilo. E durante um ano, acho que você tem tempo suficiente pra aprender o suficiente pra poder continuar. Sim. E pra mim, a partir do… Passou o primeiro ano que as coisas começaram a melhorar. Foi dar um ano de América que as coisas começaram a aliviar. Comecei a aprender inglês, as coisas já começaram a se facilitar. Porque antes de eu aprender inglês, eu tinha que contar com pessoas, né? Amigos pra poder me ajudar. Precisavam fazer uma ligação, hospital e médico, essas coisas tudo. Dependia das pessoas. Então era uma dependência completa. Então depois eu comecei a aprender inglês, o meu sogro, minha sogra são empresários. A minha sogra, inclusive, tem a empresa de electric scooters aqui em Coco Beach. Ah, legal. É, ela acabou de abrir uma empresa, vários scooters. Que as motoquinhas elétricas. É. E o meu sogro continua com a empresa dele em West Palm, de telhado. Esse é o maior prejuízo, que eu vejo todo mundo pegando as scooters e jogando nos lagos. Teve um… Ela, inclusive, teve um prejuízo desse. Acho que foi de 10 mil dólares de prejuízo com uma outra empresa de scooters que foram e fizeram uns ataques nos scooters dela de madrugada. Só que ela, acho que tinha câmera alguma coisa, ela já entrou com o processo, já tá resolvendo. Mas… Uau! É, uma competição ali. Uhum. Acontece, as coisas aqui acontecem também. Acontece, sim. É, lá em Tampa, lá em Tampa mesmo, tem um canal lá que eles tiraram mais de 100 scooters de dentro do canal. Uau! Tá vendo? É mesmo? É. E os scooters dela têm GPS, então ela tem um controle, ela tem um escritório dela, tem um aplicativo dela, tudo certinho. Mas mesmo assim, ainda deu problema. Então, por eles serem empresários, eles me deram um total apoio, me motivaram a abrir a minha própria empresa de limpeza. Eles falaram assim, você trabalha bem, você tá ganhando muito pouco. Só que eu falava, eu não sei falar inglês, como é que eu vou me comunicar no telefone? Eu não… É aquele medo da gente que não fala inglês, né? O medo de tudo, a gente tem medo. E falar no telefone é mais difícil ainda. Você não tá vendo a boca ali mexer, as expressões faciais. É muito mais difícil porque você não tá visualizando, é incrível. É muito difícil. E aí, ela foi me motivando, fez os meus cartões de visita, com o nome da minha empresa. O meu sogro deu o nome da minha empresa, que é Keep It Clean Made Service. Fizeram o cartão, começaram a distribuir os cartões nos condomínios, não sei se vocês conhecem, IBIS. É um condomínio de rico, milionários. Meu sogro tem muitos clientes lá, começou a entregar meus cartões, daqui a pouco começou a aparecer cliente, praia de cliente, praia de cliente. Quando eu percebi, eu já estava falando no telefone, já estava ali com o meu schedule full, cheio ali de casa, cheio de clientes, tendo que pegar meninas. E um ano depois, trabalhando, eu já estava com quatro meninas trabalhando pra mim. Então, eu já tinha... Era eu com uma menina e tinha mais duas duplas trabalhando. Então, você ainda continuava limpando, você não era só a chefe. Continuava trabalhando. Continuava trabalhando. Estava ali no batente, saí de uma casa, ia lá ver se a outra casa estava tudo ok, checava com as meninas. No mesmo tempo, no telefone. E fiz muito dinheiro. Mas também, a minha saúde foi pro... É, porque é muita ralação, né? Eu emagreci, eu tenho muita facilidade de emagrecer. Então, assim, eu trabalhava das oito da manhã às oito da noite. E eu comecei a ficar muito magra, muito magra, os osso começaram a aparecer e... Porque é bem físico, né? Você está ralando bastante. Muito físico, é alívio. E muito químico também, que você usa, né? Exatamente. E depois de quase três anos com a empresa, eu tinha mais de duzentos clientes. Tinha as meninas trabalhando comigo. Estava fazendo um dinheiro muito bom. Realizei sonhos com o dinheiro que eu estava fazendo. Mas aí, a minha saúde... Eu percebi a minha saúde. O tempo que eu não estava tendo com a minha filha ou com o meu namorado, na época. Meu marido foi namorar. A gente passou pela fase de namorado, noivo e marido, nesse tempo todo que eu estava com a empresa. Quanto tempo você demorou de namorado até casado? A gente namorou por... A gente namorou dois anos e meio. Mineirinha mesmo, né? De magazine. De magazine, sem empresa. Todo mundo que eu conheci, que veio aqui, não. Dois meses, a gente namorou e casou. Mas você sabe o que foi a minha questão? Uma, que eu não estava ilegal aqui, né? Eu não tinha aquela pressa de casar pra resolver uma situação. Claro que eu queria resolver o mais rápido possível. Mas eu estava tranquila. Mas a outra questão era, ele é filho único. Os pais, querendo ou não, não sei o caso das esposas de vocês, mas a gente... Ele já tem essa cabeça de que, ah, é brasileira, vai casar só pra pegar documento. Então já tem ele pensamento. A minha sogra, antes de me conhecer, de conhecer a pessoa que eu sou, ela chegou a comentar com a família que eu era a anchor baby. Que eu estava querendo ficar grávida pra poder pegar documento. E aí, quando eu ouvi que eu falei assim, eu não vou falar nada, eu não preciso falar nada agora. Ela simplesmente, eu vou deixar o tempo passar e ela vai ver quem eu sou com o tempo. O tempo vai mostrar pra ela quem eu sou realmente. Que eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma boa mãe, eu não tenho mais intenções nenhuma com o filho dela. E compreendo, filho único, você entendeu? Até as proteções. Mas você acha que até, ela falou isso até porque você já tinha filho? Você acha que poderia ser? Pode ser que sim. Com certeza, eu sendo mãe, era uma red flag. Era uma bandeira vermelha ali. Eu acho que mesmo se você não tivesse, seria porque, como você falou, é filho único. E tem muitas mães, eu diria 99%. Se preocupa com os filhos e são superprotetoras, né? Sim, e eu acho que aqueles americanos em si, eles já crescem com esse pensamento de que tem muita gente de todo lugar do mundo vindo pra cá. Então, eles já têm esse cuidado. Cuidado, é. E o tempo passou, fui tudo devagarzinho. O tempo passou e eu sofri calada ali, entendeu? E aí, foi devagar, ele me pediu em noivado, foi tudo bonitinho. A gente ficou noivo por seis meses. Aí, nós casamos no civil, ainda não fizemos nosso casamento ainda, porque parece que eu só fiquei grávida, parece que eu vivo grávida. E aí, agora que eu operei, não vou ter mais filhos, então agora a gente pretende planejar o nosso casamento com as crianças todas ali. E hoje, assim, minha sogra viu quem eu sou. Sou uma boa mãe. Todas as vezes que ela chega na minha casa, minha casa tá limpa, as crianças são alimentadas, estão bem cuidadas. Então, assim, o tempo mostrou pra ela. Já deu pra ver quem realmente você é, né? Então, não tem mais essa... Não precisei forçar, não precisei passar por cima de nada. Só deixei o tempo passar. E... Mas você não ficava ansiosa, não? Dois anos e meio, esse cara vai... Eu cheguei a falar com ele, ele falou assim, quais são as... A gente já tava morando junto, depois de... Dois anos namorando. Dois anos, a gente começou a morar junto. Foi bom pra mim, porque todos os gastos já estavam sendo divididos. Foi aí que a minha vida começou a aliviar. Então, durante dois anos, eu tava ali sozinha, ali, né? É claro, com a ajuda do Child Support e tudo, mas... Mesmo assim, tava ali na luta. Pensam, né? E aí, depois, eu cheguei a comentar com ele e falei, olha... Eu não tô tendo muito lucro, não. Eu tô aqui fazendo papel de esposa, de mulher, mas... Né? Aí, ele falou, não, é que ele é muito cuidadoso com tudo. Muito calmo. Nessa época, nós estávamos... Ele tem espírito mineiro também. É! Demais, até. Eu acho que ele é até mais mineiro do que eu, porque... Aquele lá é tranquilo. Mas aí, a gente... Ele tava juntando dinheiro pra gente comprar a nossa casa. Então, um anel é caro, querendo ou não. Na época, ele pagou 2.500 dólares no anel. Então, ele falou assim, pra que eu vou apressar as coisas e vou te dar um anel qualquer? E eu também não quero gastar agora, porque eu tô juntando pra dar entrada na casa. Então, tudo... Tinha uma razão pra tudo. E esse negócio do valor do anel, você sabe que aqui nos Estados Unidos... Acho que a galera aqui, talvez, não saiba que... A porcentagem do valor que a pessoa faz, não é? Tem uma regra aí, que o rapaz que vai comprar um anel tem que gastar três meses de salário. Isso. Pra... Né? Mas isso daí foi criado pelas lojas de anéis. É claro. Né? Mas tem mulher que... Cara, se não for um cara, tipo, três meses, mais ou menos, três, seis meses de salário, elas não aceitam. Eu juro que eu não sabia disso. É mesmo? Eu juro que eu odeio. Porque quando eu pedi minha esposa em casamento, eu tava num bar, assim, tomando com os meninos. Meu salário no bolso, da semana. Aí eu falei assim... Eu vou ali na joalheria, os caras falaram, vai comprar o quê? Eu vou comprar uma anel, vou casar. Você é doido? Falei, não, eu vou casar, amanhã eu vou pedir minha namorada em casamento. Eu fui lá e gastei meu pagamento quase todo. E comprei uma anel. Pô, foi certinho. Sim. Tá bom, mãe. Não, mas era um mês só. Não, mas era uma semana. Uma semana. Uma semana. Não era nem um mês. Não, mas aí que tá. Não, porque isso daí não é tudo americano. Não, mas aí era bonitinho. Eu falei assim, ah, né, a gente te peça casamento e não casamento é um pouco. Na minha opinião, a americana... E ela gostou. Ela gostou. Na minha opinião, a americana que tem essa mentalidade, ela tem que ser três meses, seis meses de salário, é americana que você não quer... É, cai fora dali. Exato. Com certeza. É, materialista. Eu falava pra ele, eu não preciso de anel caro, não precisa, ai, não sei quantos diamantes, não precisa disso. Ah, amei, claro que amei, lindo, né? Sim, sim, lógico. Mas também, eu sou muito humilde. Eu cresci humilde, eu cresci com pouco. Então, hoje em dia, pra mim, estar aqui nos Estados Unidos, querendo não ter, tendo uma qualidade de vida bem melhor do que a qualidade de vida que eu tinha no Brasil, eu ainda só continuo com a minha humildade. Porque eu cresci tendo pouco, então hoje eu dou valor ao pouco. Eu tento ser o mais minimalista possível, eu gosto de tudo mínimo. Na minha casa, eu só tenho as coisas que realmente eu preciso usar, não tem nada de extra. E o que eu tenho de extra, eu tô sempre doando. Eu tenho meu grupo de doação do WhatsApp, tem mais de 300 pessoas, já tenho meu grupo mais de quatro anos. A gente já ajudou milhares e milhares de família, imobiliar, casa, principalmente imigrantes que estão chegando aqui agora. Esse grupo já ajudou demais. Sempre doação, coisas boas lá. Coisas boas. Bacana. Então, a gente tá sempre ali na ajuda. Você tem que conhecer o pessoal da Brasília e o Amos Club, não tem? Ah, é verdade. Porque a gente entrevistou o pessoal aqui e eles são Brasília e o Amos Club. E elas ajudam as pessoas recém-chegadas e tal, aqui no Orlando. Tem muita colaboração entre elas. Tem muita colaboração entre elas. Ajudam uma outra. São empresárias e tal. Seria legal, seja. Legal, é. Eu tenho três grupos no WhatsApp que é de autoajuda pra imigrantes que estão chegando aqui agora. E realmente, o que tem ajudado famílias e até pessoas que já estão aqui há muito tempo. Às vezes, a pessoa posta lá alguma coisa, ninguém quer pegar a doação, serve pra quem quer, entendeu? Então, é muito bom.